Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de HTML. Estamos falando sobre formulários e neste vídeo eu vou apresentar mais um controle muito útil em formulários que é o controle Text Area, utilizado para a criação de caixas de comentários. Então o controle Text Area é utilizado para você criar uma caixa de comentários editável na qual o usuário pode escrever uma mensagem, por exemplo, para ser enviada para o servidor. Esse tipo de controle é muito utilizado para recolher informações do tipo comentários, sugestões, reclamações ou outro tipo de informação textual maior, como por exemplo o usuário escrever o currículo dele dentro de um controle desse para poder enviar para um website. Bom, todo mundo aqui já deve ter visto uma Text Area. Uma Text Area é isto daqui. É este tipo de caixa que a gente encontra nos websites. Geralmente tem um texto do tipo entre com seus comentários na caixa a seguir ou alguma coisa parecida e é possível especificar o número máximo de caracteres que podem ser digitados na caixa. Após a digitação dos comentários ou do texto que o usuário quer colocar aqui, é só clicar em enviar e o texto é enviado para o servidor. Por exemplo, posso escrever qualquer coisa aqui Escrevo um texto e clico em enviar. O texto é enviado para o servidor. Se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver comentários igual Cada uma das palavras que eu digitei foram reunidas dentro desse método GET e enviados para o servidor. Muito bem. E como é que a gente cria uma caixa de comentários desta? É muito simples. A gente vai criar um formulário HTML. Vou utilizar aquele meu formulário padrão das outras aulas, cujo nome é Cadastro. Estou usando o método GET só para poder mostrar para vocês o que acontece lá na URL. O action é o script.php Eu criei um label para colocar aquela frase Entre com seus comentários na caixa a seguir, máximo 300 caracteres Associei esse label a um elemento de comment, de comentário E aqui embaixo eu criei o elemento textarea Então é muito simples. Textarea E aí nós temos alguns atributos que a gente pode configurar O atributo rows Número de linhas, ou seja, quando carregar a página, quantas linhas de texto vão aparecer por padrão Calls Número de colunas Que basicamente significa o número de caracteres Que você vai ter na caixa de texto, na caixa de comentários Esse é o valor máximo 50 Você pode colocar o valor que você quiser, no meu caso é 50 Especifiquei um name para o elemento, chamei de comentários Um id, que eu chamei de comment, que está associado ao label E também utilizei os atributos max length e min length São dois atributos opcionais Na verdade, rows e calls também são opcionais Então, max length, tamanho máximo É o número máximo de caracteres que podem ser digitados na caixa E eu estabeleci 300 Se o usuário tentar digitar mais do que 300, os caracteres não serão lidos E min length Número mínimo Você pode estabelecer uma quantidade mínima de caracteres para serem digitados Se o usuário digitar menos do que aquilo, a caixa de texto não vai aceitar Quando ele tentar enviar para o servidor, vai aparecer uma mensagem de erro E aí é só fechar o text area Acabou Está feito o nosso controle text area Veja que eu não escrevi nada aqui entre a tag de abertura e a de fechamento Se você inserir um texto aqui no meio, esse texto vai aparecer por padrão já digitado dentro da caixa Então, se você precisar por algum motivo de um texto padrão lá dentro na hora que carrega a página Coloque o texto exatamente neste ponto Muito bem, então fazendo isso a gente tem esta caixa E aqui a gente está vendo que temos o tamanho máximo de 300 e o mínimo de 20 O que acontece se a gente não respeitar esse limite? Então eu vou abrir de novo aqui a minha caixa E vou, por exemplo, tentar enviar isso aqui Boa tarde, pessoal Clico em enviar E aí ele vai dizer que eu estou usando 18 caracteres, mas eu preciso de no mínimo 20 Então é esse tipo de mensagem que vai aparecer Caso você não respeite os limites que foram configurados E é basicamente isso Esse é um controle muito simples de criar e colocar dentro de um formulário Antes de encerrar, eu vou mostrar dois estilos que a gente pode aplicar a esse tipo de caixa Uma coisa importante Se você olhar aqui no cantinho inferior direito, tem umas linhas aparecendo Se eu clicar nessa linha, eu posso arrastar para ampliar ou diminuir o tamanho da minha text area Então por padrão ela vem com aquele tamanho que a gente configurou no código No meu caso aqui, por exemplo, 8 linhas e 50 colunas Mas isso pode ser redimensionado pelo usuário Não importa o tamanho que ele coloque, ele só vai conseguir digitar no máximo No meu caso, 300 caracteres, porque isso também está no código Mas se a gente quiser impedir que o usuário redimensione isso aqui A gente pode fazer isso aplicando um estilo Então vou mostrar dois estilos que eu posso aplicar aqui Subindo aqui o meu código Eu já tenho esses dois estilos Um estilo é para impedir o redimensionamento dessa caixa E o outro é para estilizar valores inválidos Então se o usuário digitar alguma coisa que é inválida Vai ficar bem destacado e bem ressaltado Basta eu descomentar isso aqui É isso aqui Dentro da minha seção red do documento Eu criei, eu abri um style E aí eu vou utilizar esses dois estilos O primeiro deles é para impedir o redimensionamento da caixa Então eu coloquei text area Abri a chave E aí eu utilizo Resize, known Resize, redimensionar Dois pontos, known, nenhum Então redimensionamento não será permitido E para estilizar os valores inválidos eu fiz assim Text area, dois pontos, invalid Que significa Quando o valor na caixa de comentários for inválido Aplique este estilo Eu quero, por exemplo, que a borda apareça na cor vermelha Com dois pixels de largura Uma borda sólida Não se preocupe se você não está entendendo muito o que significam esses elementos Escreva do jeito que eles estão Eles vão funcionar e mais para frente a gente vai ter as nossas aulas de CSS Mas aqui também não é tão complicado assim Vou salvar essa modificação que eu fiz E vou recarregar esta página Pronto, recarreguei Primeira coisa que você vai notar Aqui no cantinho inferior direito sumiram aquelas linhas Então eu não consigo mais clicar aqui para redimensionar Agora esse é o tamanho fixo da caixa E outra coisa, conforme eu vou digitando Olha só, automaticamente apareceu uma borda vermelha Então, meu nome é Fábio dos Reis E a borda vai mudando de cor conforme você vai digitando os dados Lembra que o número mínimo de caracteres é 20 Se eu digitar mais do que 20, aquele erro desaparece Então qualquer erro que ocorra, qualquer valor inválido Ele vai formatar do jeito que eu pedi lá naquele estilo Tranquilo, gente? Então é isso aí Neste vídeo simples, vimos como criar mais um controle em formulário HTML O controle Text Area Utilizado para a criação de caixas de comentários Espero que você tenha gostado Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos Se você não se inscreveu ainda E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br E não deixe de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima Obrigado e até a próxima Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos Na forma de doações Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito E sou profundamente grato a todos vocês E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos Pode nos fazer uma doação via Paypal Ou então com o nosso projeto no Kikante Aqui embaixo na descrição do vídeo Nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição É isso aí Muito obrigado pessoal e até mais